É brincadeira para cachorro, literalmente, um montão de brinquedos e atrativos para gastar toda a energia canina possível. Boa parte deles é hóspede da creche, cães que passam o dia no hotel para pets, como o Aslan e a Lasca. É uma raça que tem muita energia e mesmo que você brinque e passeie com ele, um dia inteiro, mesmo assim, não resolve, porque não cansa. Então, assim, é uma forma de estar gastando essa energia e colocando para brincar com outros animais. Tudo deles é trabalhado, a mente deles é trabalhada, a musculação deles é trabalhada. A Lasca ganhou dois quilos só de simplesmente ficar correndo por aqui de massa. Então, assim, para quem tinha dificuldade para comer e não ganhava peso, foi maravilhoso. Os cães estão no hotel do Kleber e da Tauane. Ele já trabalhava com adestramento. Ela num ramo muito diferente, mas resolveu deixar tudo para investir na hospedagem para cães. O Brasil tem uma das maiores populações de pets do mundo, segundo o IBGE. São mais de 54 milhões de cachorros e 23 milhões de gatos. Antes, eu trabalhava com ótica, né? E, assim, sempre tive o sonho de trabalhar com animais. E, nisso, pensei, por que não montar um hotel? Aqui, os cães podem ficar num espaço só deles ou coletivo. E todos são estimulados a interagir. Os donos dos animais recebem até vídeos. Lavinha, vamos mandar um vídeozinho para a mamãe, se está bem? Mostra que você está brincando, mozinho. E, Lavinha? Isso é um dos serviços que deixa a família da Karine tranquila. A gente recebe feedback todos os dias da hospedagem ou até mesmo da crexinha, de como eles estão, das brincadeiras. E a gente fica seguro. Também é oferecido o serviço de adestramento. Veja o resultado com o Oz. Zitos. Platos. Tanto podemos treinar aqui o nosso ambiente, quanto podemos estar atendendo em domicílio a parte de adestramento. O mercado se mostra cada vez mais promissor. Na temporada de férias, a hospedagem em tempo integral aumenta cerca de 80%. O preço das diárias é em torno de R$ 95. Os doguinhos que mostramos no começo da reportagem, por exemplo, agora vão ficar um mês. Eles vão ficar aí não só Natal, mas Ano Novo e boa parte de janeiro. Então, vai morar aqui, né? Por um tempo. Vão morar aqui e a gente espera que... É uma oportunidade deles descansarem, porque eles moram numa residência pequena, que é um apartamento, apartamento. Querendo ou não, a gente não consegue proporcionar, por mais que existam brincadeiras para dentro de apartamento, não é 100% que a gente consegue dar o que eles dão aqui. E nesse segmento de hospedagens para animais, tem gente sendo anfitrião de bichinhos na própria casa. E aqui a gente tem um exemplo, ó, bem família mesmo. Todos nós estamos sentados na calçada de casa. Esse é o Marcos e a Wanda. Eles passaram a oferecer esse serviço através de um aplicativo, tem um ano. E estamos muito felizes com o que está acontecendo. Porque, além de ser um trabalho gratificante, né? A Wanda está tendo companhia também durante o dia, né? Porque ela fica o dia todo acompanhando os animaizinhos, né? E aí acaba sendo uma companhia legal para ela. A Wanda diz que nenhum cãozinho estragou a casa. E muitos chegam a dormir até no quarto com o casal. Os maiores a gente deixa separado dos menores. Os menores ficam com a gente dentro de casa, convivem junto o tempo todo. Dormem também no quarto, dependendo do cachorro, né? Eles dormem junto com a gente. Então, é uma coisa assim, espontânea, né? No aplicativo, que ela é cadastrada, só avaliações cinco estrelas. O preço desse tipo de diária é mais em conta, em média, 65 reais. E, às vezes, no combo, vêm uns animais inusitados. A família foi fazer uma viagem para o exterior e trouxeram os dois pets, os dois cachorrinhos, e veio o sushi, um peixinho. Ficou com a gente 13 dias. Ele não dá muito trabalho, não. Ele dorme o tempo todo. Mas, para se dar bem nesse mercado, um requisito é fundamental. Não é só pensar no dinheiro, tem que gostar de bicho. E olha que eles não mentem, como o Bento, à vontade, como se estivesse em casa. Eles sabem que você gosta deles, eles sabem. Porque até hoje, já tem ano que eu estou nesse segmento, eu mais a vanda, e eu não tive nenhum problema com o animal, animal de porte grande aqui, nunca me estranhou. Então, a primeira vez que eu chego, ele já vem e fica uma boa com a gente. A prova está aí. A prova está bem aqui. A prova está bem aqui.